Eu emagreci de um jeito diferente e o meu corpo ficou desproporcional Emagreci atrás e não na frente e fiquei muito sem bunda com a barriga normal Como eu fiquei Fiquei muito barrigudo mas com menos bunda Fiquei muito barrigudo mas com menos bunda Mas com menos bunda Ei! Fafi! 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 Fafira! Siqueira! Siqueira! Raí! 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 Sócrates! 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 Eu tenho um amigo que se chama Vinho Ele é muito chato mas é boa companhia Os meus amigos me chamaram pra jantar Mas não chamaram o Zinho sem o Zinho Não vai dar eu insistir Só vou comer cozinho Só vou comer cozinho Só almoço cozinho Eu só janto cozinho Não adianta você vir me convidar Porque o Zinho é meu amigo e só cozinho eu vou jantar Só vou comer cozinho Só vou comer cozinho Só almoço cozinho Eu vou comer cozinho Eu vou comer cozinho